Louvarei a Jesus Por ter salvo a minha alma do inferno Louvarei sim com todo amor Eu te amo, Senhor, Deus eterno Por ter dado sua vida por mim Sofre o tempo na cruz do Calvário Com o seu anjo salta assim Dou-te graças, ó Cristo amado Quantas bênçãos tu deste a mim Teu me faz alegria completa Vida eterna que deste a mim Eu te amo, Senhor, Deus eterno Por ter dado sua vida por mim Sofre o tempo na cruz do Calvário Meu prazer é estar Ao teu lado E sentir seu olhar Sobre mim Este olhar Que radia a ternura Segurança, humildade Sem fim Eu te amo, Senhor, Deus eterno Por ter dado sua vida por mim Sofreu tanto na cruz do Calvário Consolando sua obra assim Eu te amo, Senhor, Deus eterno Eu te amo, Senhor, Deus eterno Eu te amo, Senhor, Deus eterno Clamo a ti Clamo a ti, ó meu Senhor Clamo a ti, ó Pelas suas grandes bênçãos Pelas suas grandes bênçãos Pelo seu amor Clamo a ti, ó Todo seu poder E pra mim Eu buscarei Eu buscarei E só assim Este mundo Vencerei Depois que este mundo eu vencer Com Jesus lá no céu hei de entrar Dá-me forças, meu Senhor Para que eu possa vencer Este mundo de horror Em que eu vivo a sofrer Quando enfim voltares, ó Senhor Deixarei este mundo de horror Dia em que ninguém espera Para o céu irei subir Para aqueles que buscam Ouvirão as trombetas É extrusir Do outro lado da vida Eu viverei com meu rei Vou despedir deste mundo Do outro lado da vida Eu viverei com meu rei Vou despedir deste mundo E lá no céu entrarei Do outro lado da vida E lá no céu irei descansar Se o sol parar E a lua não mais brilhar Do outro lado da vida Jesus me ilumina da vida Do outro lado da vida Do outro lado da vida Do outro lado da vida Se eu andar Nas aldeias de trigo Sobre terra e mar Nada tenho a temer Se comigo estás O teu nome é vitória Para quem confiar Para quem confiar Se o mundo soubesse Quão grandioso é Quão grandioso é Deus Correria para ele Aceitar Nos seus braços amparado Não terás mais temor Viverás tão feliz Porque Deus Porque Deus é amor Louvarei o teu nome Por onde eu andar Nas aldeias e tribos Sobre terra e mar Nada tenho a temer Se comigo estás O teu nome é vitória Para quem confiar O teu nome é vitória Para quem confiar Para quem confiar O teu nome é vitória Salvação foi a obra consumada Por Jesus, tão bondoso salvador Pra salvar tua alma atribulada Ele chama e convida com amor Meu amigo, te entregues mesmo agora Não detenhas a perigo em me morar Não sabes em que dia e em que hora É que Deus tua alma vai chamar A cabeça de Jesus foi corolada Despe, despe, despe a friscer E se tu queres tua alma aliviada Venha ele entregar meu coração Meu amigo, te entregues mesmo agora Não detenhas a perigo em me morar Não sabes em que dia e em que hora É que Deus tua alma vai chamar Foi com pregos Jesus na cruz cravado E de todo o seu sangue derramou E depois de Jesus ter respirado Uma lança a teu lado transpassou Meu amigo, te entregues mesmo agora Não detenhas a perigo em me morar Não sabes em que dia e em que hora É que Deus tua alma vai chamar Estou aqui Estou aqui Estou aqui A implorar o seu amor Estou aqui Estou aqui Venha ouvir o meu clamor Estou aqui Estou aqui Quero pedir o seu perdão Atenda-me, tenha compaixão Eu sei que errei, mas voltei para ti Eu sei que peguei, mas perdão me pedi No mundo eu chorei, quanta dor que senti Receba-me agora, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui A implorar do seu amor Estou aqui, estou aqui Venha ouvir o meu clamor Estou aqui, estou aqui, Senhor Quero pedir o seu perdão Atenda-me, tenha compaixão Eu sei que errei, mas voltei para ti Eu sei que peguei, mas perdão me pedi No mundo eu chorei, quanta dor que senti Receba-me agora, estou aqui, estou aqui Eu te amo Eu te amo, mais que abelha, ama flor Eu te amo, mais que tudo Mais que a vida que há em mim Eu te amo, mais que eu tenho Eu te amo, mais que não tem fim Eu te amo, pois trocaste o meu parto pela cruz É assim que eu te amo, Jesus Eu te amo, mais que um preso, homem já tem Toda a luz da liberdade e assim viver Eu te amo, mais que um lãozão, é uma banha que deixou Mais que um pobre exilado, ama o chão que o desprezou Eu te amo, mais que um cego, possa desejar a ver É assim que eu te amo, Jesus É assim que eu te amo, Jesus Ó Senhor, dá-me força e poder Para que eu possa caminhar Neste mundo tão mau e sedutor Onde o perigo só vive a reinar Dê-me tua mão, ó Jesus maravilhoso Dá-me tua mão, para que eu possa caminhar Dê-me o teu anjo, ó meu leito, ó Senhor É o que eu te peço, Deus de amor Neste mundo tão difícil de viver Onde as lutas e tristeza sempre há É no lar, é no emprego e nas igrejas Só Jesus, só Jesus é quem nos pode dar a paz Dê-me tua mão, ó Jesus maravilhoso Dê-me tua mão, para que eu possa caminhar Dê-me o teu anjo, ó meu leito, ó Senhor É o que eu te peço, Deus de amor Morizão 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 Depois de cada tempestade A bonança sempre vem Chega mais cedo ou mais tarde Mas Deus não desampara ninguém As nuvens escuras já passaram E o sol voltou a brilhar Agora as tristezas se findarão Assim voltei a cantar As nuvens escuras já passaram E o sol voltou a brilhar Agora as tristezas se findarão Assim voltei a cantar E o sol voltou a brilhar Parabéns, meus parabéns E muita alegria É que desejamos para você Que nesta vida sejas feliz Ao lado de Cristo Que você possa tudo a ele agradecer É mais uma flor que colhes agora Neste jardim Que Deus plantou neste mundo Para lhe agradar Que seu perfume Que seu perfume chegue a ele Como jasmin E a vida inteira Com seu poder Com seu poder te protegerá Parabéns, meus parabéns É muita alegria É que desejamos De coração para você E nesta vida E nesta vida Sejas feliz Ao lado de Cristo Que você possa tudo a ele Agradecer É mais uma flor É mais uma flor Que colhes agora Neste jardim Que Deus plantou Neste mundo Para lhe agradar Que seu perfume Chegue a ele Como jasmin E a vida inteira Com seu poder Te protegerá Parabéns, meus parabéns É muita alegria É que desejamos De coração Para você E nesta vida Sejas feliz Ao lado de Cristo Que você possa Tudo a ele Agradecer 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 Que dia feliz Feliz ditoso Quando alegria É geral É um dia maravilhoso Agradecer Este é o dia Nosso Redentor Nosso Redentor Nosso Redentor Trazendo Para o mundo Paz, alegria E amor Uma estrela no céu Brilhava com intensa luz Ela indicava o caminho Do pequenino Jesus Sob ‽ Natal, natal Santo Natal Tolte os sinos Sem pelê Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Aos homens de beb Natal 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 Nasceu o nosso Redentor, trazendo para o mundo, paz, alegria e amor. Numa pobre extremaria, nasceu o rei de Israel, os anjos anunciavam. Chegou o rei em Manoel. Natal, 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 toca o sino e sem belê. Glória a Deus nas alturas, paz da terra aos homens de bem. Natal, 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 nasceu o nosso Redentor, trazendo para o mundo, paz, alegria e amor. Glória a Deus nas alturas, paz da terra aos homens de bem. Glória a Deus nas alturas, paz da terra aos homens de bem. Glória a Deus nas alturas, paz da terra aos homens de bem. Todos os sentimentos meus A beira e tua piso Já prestes a cair Mas um dia eu fui achado E o bom pastor me fez sair Com palavras de consolo E também de salvação Alegrou a minha alma E fez sorrir meu coração Igual uma ovelha sem pastor Assim andava eu Pois mesava em minha mente Todos os sentimentos meus A beira do abismo Já prestes a cair Mas um dia eu fui achado E o bom pastor me fez sair Com palavras de consolo E também de salvação Alegrou a minha alma E fez sorrir meu coração A beira do abismo já